É isso, olha, hoje tem um julgamento muito aguardado no Tribunal de Justiça, um caso, gente, que estarreceu toda a população do DF quando o advogado Paulo Milhomen atropelou uma servidora do TJ. Lembra desse caso? Pois é, teve imagem na época. O Vitor Gomes vai explicar como anda essa investigação. Boa tarde, Vitão. Oi, Móveli. Ótima tarde a você e a todos que nos acompanham, pois é, o julgamento começa hoje aqui no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Paulo Ricardo Moraes Milhomen vai responder a acusação pelo crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil contra a servidora Tatiana Matsunaga, crime que aconteceu em agosto de 2021. Então, aí, desde agosto de 2021, ele está preso no 19º Batalhão de Polícia, que é conhecido como Papudinha, prisão destinada a policiais militares, mas o Paulo Ricardo está preso por lá. Ele é advogado, né? Teve até o registro na OAB caçado. Desde então, ele está preso. Tatiana chegou a ficar internada por muito tempo, né? Vamos relembrar o caso. Tudo começou por conta de uma briga de trânsito, uma fechada ali no Lago Sul. O Paulo acabou perseguindo a Tatiana até a casa dela e lá, depois de uma discussão acalorada, de acordo com testemunhas, de acordo também com o que foi registrado pela polícia, ele acabou jogando o carro para cima da vítima. Câmeras de segurança registraram toda a movimentação. Esse é um caso que nós estamos acompanhando desde o início, né? Desde 2021. E agora, Paulo será julgado pelo júri popular aqui no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Eu volto contigo no estúdio. Obrigado, Vitão, pelas informações. Vamos acompanhar aí amanhã. A gente, é claro, vai trazer, inclusive, o resultado desse julgamento. Uma hora e seis minutinhos. A gente, é claro, vai trazer, inclusive,